Só avisando para o pessoal, também continuei mandando no slido o que vocês acham que é gambiarra com código 1337, foi bem legal. Agora eu vou passar o microfone para uma pessoa incrível, que é o Derek Steves, que está aí fazendo gambiarra desde os anos 90. Esqueci de apresentar, Derek. Opa, tudo bom, tudo bom, bom dia para mim. São 10 da manhã aqui em Los Angeles e acho que são três da tarde aí no Brasil. Deixa eu compartilhar a minha tela. Obrigado, Ana. Mó tempão que a gente não se vê aí, vendo pelo Zoom hoje. Vou get started, então. Bom, essa é a minha apresentação simples. Eu sou o Derek, hoje eu estou trabalhando como o Engineering Manager aqui na Brax. Eu considero eu mesmo um JavaScript nerd, mas na verdade um nerd de qualquer coisa, inclusive DIY. Aqui do lado eu posso mostrar a minha gambiarra do mundo real para vocês. Eu estou andando em cima de um skate elétrico que eu mesmo montei e como vocês podem ver, esse brick que está aqui em cima do skate é uma bateria. Esse fio que está indo aqui para baixo está indo para o meu controlador de velocidade. Enfim, essa é uma grande gambiarra. Tem uma fita aqui que está segurando a bateria em cima. Se isso aí voar, acabou a minha vida. Mas é isso aí, gambiarra for life. Então, hoje eu queria falar um pouco de uma gambiarra que não está em produção, diferente do que o Guilherme acabou de abordar aqui. Não recomendo vocês colocarem em produção e vocês vão entender um pouquinho do porquê. E eu também tenho uma prova de conceito, obviamente, do meu objetivo aqui. Então, a primeira coisa que eu queria colocar é... Se alguém aqui já codou essa experiência, eu vou caminhar você sobre o que eu montei aqui. Então, essa aqui é a minha Fancy Store. É um React App bem simples. E eu montei esse React App só para explicar um pouquinho do que eu quero achieve e alguns dos problemas que a gente tem quando a gente está criando aplicações web. Então, a minha Fancy Store aqui é basicamente um storefront. Eu posso ver o detalhe do produto. Eu posso selecionar propriedades do produto para fazer a compra. E eu posso voltar para a minha home principal aqui, onde eu tenho a lista. E nessa lista, obviamente, eu tenho a possibilidade de fazer filtros. Então, eu posso filtrar por cores, eu posso filtrar por tamanhos e eu posso filtrar por texto. E uma das features que acho que todo mundo aqui gosta muito é a possibilidade de eu pegar e dizer assim... Poxa, Ana, eu quero compartilhar com você essa minha busca. Deixa eu copiar essa URL e mandar essa URL para você. Então, você pode abrir essa URL num outro browser, por exemplo. E quando você abrir essa URL no browser, você vai basicamente ver as mesmas buscas que eu executei porque eu consegui encodar na URL os valores dos filtros. Se vocês estão acostumados com o React, tem exemplos muito simples de como você faz isso no React Router. E eu basicamente copiei essa função da documentação do React Router sem muita modificação mesmo. E isso só funciona, certo? Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui que é interessante. Eu fiz essa busca e agora eu tenho uma lista menor e eu vou clicar em os itens dessa lista. Quando eu clicar nos itens dessa lista, os meus filtros que estavam aqui antes sumiram. E se eu voltar a aplicação para cá usando a back arrow, os filtros ainda estão aqui. Só que eu queria chamar a atenção para o fato de que isso é uma função do seu browser. Isso não é uma função da URL per se. Então, quando eu modificar aqui esses itens, eu também tenho os filtros colocados na URL. E se eu navegar back and forth, eu basicamente consigo manter o estado da minha aplicação porque o browser mantém o estado das URLs também. Então, esse é o exemplo que eu gostaria de começar a minha apresentação mostrando. Então, vamos falar um pouquinho sobre o URL. O que é a URL? A URL é definida pela RFC 1738 e essa RFC define a sintaxe e a semântica para uma representação de string para um recurso disponível via internet. Essas strings são chamadas de URLs. A anatomia de uma URL vai ser baseada em duas partes. Uma parte que é o schema e o schema define qual é o protocolo por onde você vai acessar esse recurso. E você tem o schema-specific part. Para cada tipo de schema que você tem, você tem schema-specific parts diferentes. Então, para o HTTP você tem um certo schema-specific part. E para o FTP, por exemplo, você tem outros. E protocolos diferentes vão ter o schema-specific parts sendo diferentes. Por exemplo, você tem o mail-to, que é mail-to desse lado, o dois pontos e um e-mail. E isso vai abrir um e-mail no cliente de e-mail padrão. Então, a gente tem vários tipos de schemes hoje. HTTP, HTTPS, FTP, mail-to, telnet file e vários outros. Todos esses schemes são schemes válidos pela URL. E no schema-specific part, por exemplo, o HTTP define o schema-specific part como um host, dois pontos e uma porta, barra um path, uma question mark e o search part. Cada pedaço da URL tem esses nomes, basicamente, pela especificação. E a especificação está dentro da RFC per se. Então, se você entrar aqui na RFC, que foi escrita em dezembro de 1994, então, é bastante antiga, você vai ter não apenas a explicação básica, mas você também vai ter a explicação de cada um dos schemes que você tem aqui e o que é common entre todos eles. Então, você pode ver que o common entre todos eles é ter um usuário, uma senha, um arroba, um host, um dois pontos a porta, e uma URL part. E se você descer mais para baixo aqui, você vai ter a especificação de cada um deles. Então, o FTP tem uma maneira específica de como você acessa paths através do FTP, como você passa parâmetros para o FTP, como nesse caso aqui é com ponto e vírgula em vez de question mark. E aqui você tem o HTTP, que foi onde eu tirei aquela explicação. Tem algumas coisas que são definidas também como parte dessa especificação sobre o path e o search part. E uma delas que é importante é que dentro do path e do search part, alguns caracteres são reservados. Os caracteres como barra, dois pontos e interrogação, ponto e vírgula e interrogação são reservados. O barra pode ser usado dentro do HTTP para designar uma estrutura hierárquica. Então, o que acontece é que todas as vezes que esses caracteres aparecem, eles precisam ser encodados de uma maneira. E é por isso que você vê aquele por cento vinte ou outras coisas dentro de URLs, porque esses caracteres são reservados. Às vezes tem outros caracteres reservados também, mas esses são os principais para essa apresentação. E aí o que eu comecei a pensar é, a gente gosta, a gente ama URLs, né? Eu acho que elas são simples de se escreverem, elas são fáceis de serem parsed, é fácil de você, como usuário, entender que as barras definem a estrutura hierárquica, é muito parecido com como você acessa arquivos dentro do seu navegador de arquivos. Elas são fáceis de editar, kind of, quando você tem muito params fica difícil, e elas são eficientes para sharing. Eu acho que isso é uma das grandes coisas da URL, é você poder copiar a URL, compartilhar com alguém, e ela é super fácil disso acontecer. Você pode mandar no SMS, você pode mandar isso no Instant Messaging, você pode, inclusive, escrever isso num papel, ou você pode ter um QR Code. Então, é muito eficiente de se compartilhar. Mas eu queria voltar, então, ao demo, para mostrar uma das coisas que é legal sobre isso, né? Imagina que hoje você tem esse estado aqui do browser, dentro do browser. Eu estava tentando, assim, pensar como isso seria possível de tirar o estado da navegação do browser e mudar o estado da navegação para a URL em si. Imagina a URL poder guardar o estado de todos os paths que você passou pelo passado. Seria bem interessante. Então, o que eu queria ativar aqui, né? Eu tenho o amigo A e o amigo B. O amigo A, ele abre a loja e faz uma search. Isso vai mudar o browser history. Então, como vocês podem ver, tem a URL com a query string lá. clica num produto, seleciona certas opções de tamanho e isso vai também mudar o browser history. Aí, esse amigo A compartilha a página do produto, a URL, com o amigo B. Aí, o amigo B abre o link mandado pelo amigo A e aí ele quer clicar no Go Back in History para acessar a busca do amigo A. Então, basicamente, isso replicaria ter a possibilidade de você ter o histórico. Então, essa query string aqui e essa query string aqui junto na URL seria algo que permitiria eu compartilhar não só a página do produto com o meu amigo, mas também compartilhar a busca que eu executei no estado anterior do histórico com esse meu colega. Então, eu poderia fazer uma busca, dizer, olha, que legal isso aqui, mas se você quiser voltar, você pode também ver as opções que eu selecionei na minha busca. Então, qual é a solução aqui? A gente precisaria poder repetir o path e o search path dentro da especificação da URL várias vezes. Isso, basicamente, seria algo parecido com isso aqui. Você teria um host e as outras partes também do scheme specific, mas para cada path que você tem, você teria um question mark com uma query string. E você poderia ter uma barra com um path, um question mark e uma search string. Então, para cada path component que você tem, você pode também ter uma query string. E essa era a gambiarra que eu queria fazer. Eu acho que esse é o espírito da gambiarra. Não está na especificação, não é permitido pela especificação, mas por que não? Por que não? Por que não tentar fazer isso acontecer? Então, o que eu queria ativar? Eu queria ativar a mesma coisa, entretanto, eu queria que o amigo B pudesse voltar no histórico e acessar a busca feita pelo amigo A. Grande gambiarra. Então, eu criei aqui uma prova de conceito no lado do servidor. Primeiro, para simplificar, e eu também vou explicar um pouquinho o porquê que eu comecei pelo servidor. Eu tenho todos esses códigos aqui no CodeSandbox, que eu posso compartilhar também com vocês depois. Então, vocês podem acessar e brincar com isso aqui. E eu gosto muito do CodeSandbox, porque é muito fácil para mim poder trabalhar com ele. Então, o que eu fiz aqui? Existe uma classe ou uma função tanto no browser quanto no Node.js. No Node.js eu estou utilizando um pacote chamado URL. E então, eu peguei esse pacote URL. E esse pacote URL, o que ele faz é fazer o parse de uma URL de acordo com essa especificação que a gente tem aqui, e colocar isso dentro de certos objetos para que você consiga acessar de forma estruturada. Então, é basicamente um parser de URLs. Então, eu peguei esse objeto de URL, eu peguei o path name e o search, que basicamente é o path e o question mark. Eu fiz um merge deles. E aí, eu mesmo fiz o meu próprio parser da URL. Então, eu modifiquei o parser original para que ele possa fazer o parse de acordo com as regras que eu coloquei. E voltando para a apresentação, as regras que eu queria colocar são essas. Eu quero que cada search part e search possa ter uma barra e eu possa acessar isso aqui. E qual que é o problema? O parser atual vai considerar que tudo depois do question mark é um query string. Então, basicamente, a minha query string vai ter uma barra no final e o resto do path. E, obviamente, isso não é o que eu queria ativar. Eu queria ter vários searches. Então, uma das coisas aqui, o meu container slipou. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa para ele voltar. Não estou refrescando o browser. Deixa eu refrescando. Ok. Ok. Você pode ver aqui do lado. Eu vou, no momento, remover essa linha para ficar fácil de entender o que é a estrutura original do search, da URL. Então, o objeto URL vai ter algumas coisas bem simples. Você vai ter a URL per se e você vai ter o search dentro dela. E no meu search, você consegue ver que eu tenho o question mark aqui. Eu tenho tudo até essa parte e eu começo o meu barra. Então, ficou parte da minha query string. Isso, definitivamente, não era o que eu queria que acontecesse. Então, o processo que eu fiz aqui foi explitar o full path name por barra, remover qualquer parte do query string dele, fazer o join por barra de novo. E aí, para cada uma das searches, eu posso criar um novo, uma nova path name dentro do objeto searches. E aí, eu preciso fazer o decode do URI component aqui, porque, obviamente, tem caracteres aqui que vão ser restritos. E eu preciso garantir que esses caracteres restritos sejam decodados dentro da query string de volta para a forma padrão. E aí, eu vou lá e eu faço aquela mutabilidadezinha maravilhosa, onde eu seto os searches do meu objeto com os searches que eu coloquei. Então, para cada um dos path names que a gente tem, você vai ter um search. Então, eu posso ver aqui que no slash product, esses são os filters que eu tenho. E no slash zero, que é o ID do produto, eu tenho esses filtros aqui. Então, através dessa simples modificação, eu conseguiria ter vários searches por path. E, basicamente, isso accomplish o goal que eu queria accomplish. Então, boa. Perfeito. Vamos colocar isso em produção. Só funciona. Sucesso. Bom, vamos lá. Quais são os next steps para isso acontecerem? Primeiro, isso precisa ser colocado na RFC, ups, na RFC de URL. Então, eu precisaria vir com uma nova RFC para o IETF, que é o Internet Engineering Task Force. Eu precisaria implementar isso em todos os servidores web existentes no mundo. Eu precisaria implementar isso em todos os browsers existentes no mundo. E eu precisaria implementar tudo isso em todas as client frameworks que existem. Bem, por que você não deveria usar isso? Não é suportado na RFC de novo. Não é suportado por web servers. Não é suportado por browsers. E não é suportado por nenhuma client framework. Se você for parar para pensar no mais simples dos exemplos aqui, que é o meu demo, eu teria que modificar toda a estrutura da minha aplicação. E se eu for aqui no meu AppTSX, onde eu tenho o meu router, eu precisaria modificar a implementação do React Router para suportar isso. Eu precisaria modificar a implementação do Use Search For Rams, que é uma coisa do React Router também, para suportar isso. O browser precisaria suportar, porque o conceito de back and forth também não funcionaria, porque o histórico não está aware sobre isso. Então, todos esses problemas dizem o porquê você não deveria usar isso. Mas você pode. Então, aí você pode me perguntar aqui, indo mais para o fim dessa apresentação, por que você fez isso, né? Eu acho que uma das coisas mais bonitas de Gambiarra é você pensar fora da caixa. Muitas vezes a gente tenta se adequar aos padrões que existem, a gente tenta criar coisas baseadas no que é possível. Mas, às vezes, é legal você pensar o que não é possível e você diz assim, será que realmente não é possível? E essa ideia surgiu exatamente disso. Será que não é possível fazer isso? Aí eu compartilhei com alguns amigos, eu compartilhei no Telegram com alguns amigos e todo mundo ficou, assim, confuso, mas interessado ao mesmo tempo, porque é uma coisa que é diferente do que a gente está usando e poderia abrir grandes possibilidades no futuro para rastreamento de links, poderia abrir possibilidades no futuro para você ter, por exemplo, um flow de checkout, aonde eu já preenchi os steps do checkout no começo, eu só preciso que você coloque seu cartão de crédito no final. Então, todas essas coisas teriam encodadas lá. Tem alternativas? Tem alternativas. Eu posso encodar tudo isso dentro de uma única query string no final, certo? Então, também é possível. Eu teria maneiras de resolver isso que não são necessariamente mudando a especificação da URL. Mas eu queria pensar fora da caixa e pensar como que eu poderia estender a especificação da URL para suportar isso. Se isso fosse suportado na especificação, como que seria? Versus tentar usar o que é possível hoje, eu queria pensar o que é impossível e talvez no futuro isso será o futuro, né? Então, é por isso que eu queria fazer essa demo. E eu queria fazer um quick ad da Brexit onde eu trabalho e, mais uma vez, esse é um dos grandes motivos que eu compartilho muitos dos valores, que é sonhar grande na vida e no trabalho. Eu acho que esse é um exemplo de projeto de sonhar grande, né? Quando eu penso aqui quais são os próximos passos, colocar uma RFC para a URL é um sonho grande, é um sonho bem grande. E seria muito legal, é uma experiência que eu nunca tive e talvez seria interessante, certo? Então, por que não tentar um dia? Implementar em todos os web browsers, implementar nos web servers e em frameworks, é realmente pensar grande, certo? Então, essa era a minha ideia, pensar fora da caixa e criar algo novo. Talvez no futuro isso se torne realidade. E, obviamente, eu trabalho para a Brexit, eu sou brasileiro e a gente está recentemente contratando no Brasil. A gente tem job descriptions para senior software engineer, para junior software engineer e technical recruiter. Você pode aplicar no careers.brex.com. E se você quer, obviamente, dream big in life and work, venha se inscrever e trabalhar com a gente. E essa é um pouquinho da demo. Eu queria muito ter implementado isso no client side, mas como eu mostrei, isso seria não possível por causa das limitações em web servers, client frameworks e browsers. Mas se alguém de vocês quiser pegar o código que eu tenho e fazer isso acontecer, eu vou estar compartilhando aqui no Zoom para que vocês possam colaborar também. Obrigado. Ai, cheio de bola. Pô, é exatamente isso que a gente tinha conversado, né? Toda grande ideia, um dia, foi uma grande gambiarra. Exatamente. Gente, alguém tem dúvidas, perguntas para falar no chat? Se alguém perguntou, seria uma breaking change. Seria uma breaking change. Ela não é breaking change per se, porque, como eu mostrei na prova de conceito aqui, se eu ainda funciona, né? Então, a search ainda existe e não está necessariamente quebrado o funcionamento. Entretanto, existe um second step de parsing que precisa ser feito para você remover, por exemplo, aqui essa barra, esse zero, a interrogação e colocar dentro de um outro search. Então, o search ainda funciona, você pode ver, a URL ainda funciona. A única breaking change seria realmente ter que implementar em todos os browsers e etc. Então, não necessariamente é um breaking change, é uma adição ao URL spec, porque ele tem os searches, que se torna um objeto com cada uma das paths, como aqui, e a search per se como o valor. Então, não é uma breaking change, mas também não funciona. Tem gambiarra que funciona, tem gambiarra que não funciona. Essa gambiarra não funciona, a não ser que você faça um monte de trabalho extra. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês o CodeSandbox, se vocês quiserem explorar. Esse é o CodeSandbox do Server-Side Implementation, esse é o CodeSandbox do Client-Side Implementation. Eu tentei começar a fazer a implementação do Client-Side, e, assim, é uma grande gambiarra. É uma grande gambiarra que precisa ser feita para isso funcionar, e basicamente com o React Router é bastante difícil de fazer acontecer, você acaba tendo que fazer o seu próprio roteamento. e, se não funciona, não é gambiarra ainda, concordo, mas por que não tornar essa gambiarra uma coisa de produção? Essa é a ideia que eu queria deixar na cabeça de todo mundo. Muito obrigada, Dereck. Muito obrigada pelo convite.